Está estourada aí pra toda a galera E com certeza a galera conhece muito e vai gostar bastante dessa canção Se liga aí que o nome é Inveja do Seu Namorado Alisson Diniz, meu rei Há muito tempo que eu quero você Tenho uma inveja do seu namorado Aquele palhaço não soube te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão Uma senha do celular Te dou a cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Passo tudo pro seu nome é Inveja do Seu Namorado Aquele palhaço Aquele palhaço não soube te dar amor Uma senha do meu cartão e dou uma senha do celular Te dou a cama e dou comida Passo tudo pro seu nome Eu só não largo a bebida A cachaça bebe Alô Prada Cruz Que delícia de música Que delícia de música, hein?